Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é o ProJunior e hoje eu vou estar passando mais uma atividade para vocês. Na verdade, não vai ser uma atividade, vão ser três atividades, tá? E aí em casa vocês escolhem qual que vocês querem fazer. Ou vocês podem fazer as três também, tá bom? Eu vou estar passando uma por uma aqui para vocês verem qual é que vocês querem. Vamos lá? A atividade vai ser jogo das argolas. Como eu não tinha argola em casa, eu fiz desse jeito aqui. Presta atenção agora da forma que eu fiz. É bem fácil. Agora vamos para a brincadeira? Vamos lá! A atividade é a corrida de saco e eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá? A terceira atividade é o ovo na colher. Só que vocês podem usar qualquer bolinha, tá? Eu estou usando essa daqui. Vamos lá? Eu estou usando essa atividade de hoje, tá, crianças? Eu espero que todo mundo faça. Tire foto ou grave e mande pro Pro, tá bom? Até a próxima. Tchau!